Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo bem gostoso de assistir, meio que com bate-papo, muitas dicas pra vocês de moda e beleza. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês já comentem aí pra eu saber, tá bom? E trazer mais vezes aqui pro canal. Então bora rodar a vinheta e conferir mais um vídeo aqui pro canal. Como vocês podem perceber, né, tanto pelas peças que estão aqui do lado, quanto pela descrição, o vídeo de hoje é vídeo de peças essenciais. Sim, dessa vez eu trouxe pra vocês as peças essenciais de inverno, na minha opinião, no meu guarda-roupa, para a minha pessoa, tá? E aí eu vou aproveitar pra compartilhar com vocês algumas dicas, explicar pra vocês o porquê essas peças são essenciais. E talvez você consiga entender um pouco mais do seu estilo através das minhas dicas. Também compreender e tentar encaixar aí no seu dia a dia algumas peças que também podem ser essenciais pra vocês. E se não for essencial, também não tem problema, tá gente? Cada um tem um estilo, cada um tem um gosto. E o principal, cada um tem sua prioridade. Muitas das vezes o que é essencial pra mim não é pra você por motivo de a sua realidade é diferente da minha e não tem problema nenhum, ok? Mas vale a pena conferir o vídeo porque talvez você se identifique e pegue algumas dicas, beleza? Então bora começar. Eu não vou demorar muito porque eu quero que esse vídeo seja mais gostoso e leve pra assistir. Bom, eu quero ressaltar que essas peças essenciais são do inverno desse ano. Por quê? Comprei coisas novas que estão nesse vídeo, inclusive comprinhas. E também porque o ano passado, eu tenho a impressão que não fez tanto frio quanto fez esse ano, gente. Esse ano tá fazendo frio, né? Comenta aí se na sua cidade também tá assim. Pra começar, gente, eu acho que essa peça aqui é essencial em qualquer guarda-roupa no inverno. Um casaco bem quentinho, de preferência alongado. Para você que mora num lugar mais frio e pra você que mora num lugar mais quente, é válido pra quando você vai viajar, também pra aquelas noites mais geladinhas que você quer sair pra jantar, mas tá com preguiça por conta do friozinho. Então eu acho que pelo menos um casaco mais quentinho assim é válido. Eu, pessoalmente, invisto muito em blazer, como vocês sabem. Então na hora de sair no friozinho, eu não tenho muitas peças quentes. E aí eu tenho que trabalhar no quê? Na sobreposição, colocar camadas. Mas depois que eu comprei esse casaco aqui, gente, não passa mais frio. Olha esse casaco lindo, maravilhoso da C&A. Tem detalhes, ele é estruturado. Ele tem um tecido que imita uma lã, mas ele não é de lã, sabe? Aquela lã batida, mas parece muito. Então ele é bem quentinho e ele é mais alongado. Então ele é legal pra usar com shorts, com saia, com vestido e até mesmo calça que a gente já tá acostumado. Mas é uma peça essencial no meu post agora. Depois que eu experimentei, que eu vi, eu não quero mais ficar sem. Inclusive eu queria o preto dele. Ele é uma peça da C&A, porém, né, vocês sabem, não tem mais no site. Eu vou deixar uma fotinha aqui, ó, pra vocês verem eu provando, usando ele. Vocês entenderem melhor como ele cai no corpo, porque aqui não dá pra mostrar direitinho. Mas só pra vocês terem uma noção de que pra mim, um casaco agora é essencial. Antigamente eu tinha meio que minhas restrições. Eu pensava, pra que investir numa peça tão cara e depois não usar tanto? Mas esse ano eu percebi que precisa. E por ter tido a oportunidade de comprar uma peça com essa qualidade, esse acabamento mais barato, com um valor mais ameno, eu acabei garantindo esse e acho que valeu muito a pena. Bom, outra peça que eu acho que é interessante você ter no seu curso no inverno, são as peças de PU, né? Só que a gente sabe que não tem longa durabilidade. Então eu acho que vale muito a pena investir em peças mais em conta. Eu encontrei esses shortinhos aqui, essa bermudinha, na C&A. Inclusive, eu mostrei pra vocês recentemente no vídeo que comprei, porque até então eu não tinha mostrado pra vocês. Mas eu comprei porque eu deduzi, eu percebi, ao longo aí desse mês, já usando peças de inverno, que era uma tendência forte, que veio com tudo e que fazia muita falta no meu closet. E aí acabei investindo nesse aqui. Eu tinha um antes desse aqui, gente, que era um short saia, não era bem uma bermudinha, só que ele foi se desgastando, se destruindo. Eu acabei me desfazendo, ainda tava com o outro, mas eu vou desfazer de verdade e substituir por esse aqui. Então, a minha dica nas peças de PU é, compre o básico, por exemplo, eu tenho este, eu tenho, na verdade, eu tinha um short saia e uma jaqueta. Me desfiz os dois, porque os dois se desfezam esse ano, e substituir por outros novos. Mas que isso, pra mim, é desnecessário. Então, é isso, tá? E aí eu opto por quê? Por um preto, porque eu acho que preto combina com tudo, principalmente no inverno, né? Não combina com tudo no geral, já cansei de falar isso pra vocês, mas no inverno, não sei, o peso do preto vem com tudo. Então, eu investi nesse aqui, da C&A, e eu acho legal pra usar com a minha calça, com aquele sobretudo também, e aí fica muito massa. Outra peça que eu acho super essencial, vou deixar a fotinha aqui pra vocês, são bermudinhas no geral. Bermudinhas de preferência mais soltinha na barra, bermudinhas de cos alto, e bermudinhas que dê pra você também trabalhar camadas. Por exemplo, se ela é mais soltinha, você coloca uma meia calça, vai ficar bonitinho, vai ficar legal. De preferência, alfaiataria ou PU. Ou então, se for outro tecido, que seja tweed, que seja um tecido mais nobre. Por quê? O jeans, ele é muito casual, e quando você coloca com uma meia calça, fica um mix de cor muito diferente. Por mais que você coloque um short jeans preto, não vai ficar legal. Eu não acho legal, eu não gosto, então eu opto sempre pela alfaiataria. Por exemplo, esse aqui é uma cor clara, só que quando coloca com a meia calça, funciona. Principalmente quando eu uso com o blazer que faz conjunto com ele, ou então quando eu coloco o sapato da mesma cor da meia calça, o preto, ou então quando eu uso uma meia calça por da pele. Mas definitivamente, o jeans com meia calça, pra mim, não funciona muito bem. Então, pra mim, uma peça como essa, uma alfaiataria, uma bermudinha alfaiataria, funciona super pra fazer sobreposição no inverno. Uma coisa que não pode faltar, gente, é gola alta, né? Todo mundo tem que ter. Inclusive, eu tenho essa e mais duas. Uma é marrom, a outra é bege e essa é branca. Porque eu tive uma fase que eu só usava cor e só usava branco com cor. Não gostava muito de preto. Mas agora eu tô assistindo, falta a necessidade de ter um preto. Inclusive, eu já investi, tá prestes a chegar, quando chegar eu mostro pra vocês. E esse daqui meu é da Renner, essa golinha alta. Tá as avessas, tá? Porque eu guardo as avessas, assim, pra não pegar pelo nem sujeira. Mas ela é caneladinha e ela é fininha e ela tem essa golinha mais alta. Eu gosto dessa golinha mais alta, não super alta, porque me sufoca. Parece que eu tô totalmente sem pescoço. Então, eu gosto dessa mais altinha, assim. Pra você usar com colar. Pra você usar, assim, por debaixo de blazer, casaco, etc. Pra fazer camadas pro inverno. Manga longa, obviamente. E caneladinha. Gosto muito. Esse aqui eu acho que faz total diferença e não pode ficar sem no inverno. Eu tenho, como eu falei, a branca, que pra mim é essencial. E acabei de comprar a preta. Tenho bege e caramelo também. Outra coisa, né, na parte de cima que eu acho que funciona super, são os tricôzinhos. Então, eu trouxe pra compartilhar com vocês esse daqui. Mas eu tenho colorido, eu tenho bege, eu tenho roxo. Eu tenho de várias cores. Eu acho que eu tenho até mais tricô do que blusinha, assim, de manga longa, de gola alta. A diferença desse tricô pra aquela ali é que a trama é uma trama de linha fininha, costuradinha, assim, muito bonita. Que traz um charme a mais pro look, tá? Só as caneladas, eu acho que, querendo ou não, ela traz uma casualidade. Então, se você usar com a golinha mais alta, fica mais elegante. Mas, na minha opinião, o tricô é mais cara de inverno. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, eu gosto muito das duas opções. Mas eu acho que tem que ter as duas. Pra mim, Andréia. Então, eu investi nessa daqui, que é a tendência do momento, as listras, né, meus amores? Então, investi. É um tricôzinho mais fininho, mas eu tenho os mais grossos também. Agora, passando pra peças mais inusitadas, que faz total diferença no meu inverno, no inverno de Andréia, eu tenho as calças, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar pela básica, que eu acho que tem que ter e que funciona super pra mim. Esse tem que ter, como eu falo, gente, é que tem que ter no meu closet. Aí, você vê se tem que ter no seu. Mas, então, é... Pra começar, é uma calça preta e slim. Que seja jeans, que seja charla, que seja alfaiataria. Mais uma peça preta e slim. A minha tá com uma linha aqui, ó. Sim. Sabe por quê? Porque você vai fazer sobreposição. Vai usar um casacão, por exemplo, daquele. Não quer usar short, não quer usar saia. Quer um look mais quentinho, colocar uma calça. Então, eu acho que vale a pena ter uma peça mais slim pra não ficar... É... Uma peça muito volumosa na parte de cima com uma peça muito volumosa na parte de baixo. Então, por isso, eu acho que é muito mais vantajoso ter essas calças mais slim do que, por exemplo, uma wide leg ou uma pantalona. Então, pra mim, faz total diferença. E a preta, como eu disse, combina com o inverno. Traz esse peso de inverno. Então, por isso, eu tenho várias desse tipo de modelo. Eu tenho jeans, eu tenho de sarja e eu tenho alfaiataria. Eu trouxe essa aqui alfaiataria porque, na verdade, é a que eu tô mais usando no momento. Vou até estar deixando uma fotinha aí pra vocês verem. Ela é afunilada na barra. Essa daqui, pra quem quiser saber, é da Zara. Mas não precisa ser necessariamente da Zara. Eu acho que eu vi uma igualzinha, na verdade, na C&A. E na Riachuela. Da Riachuela tem até um cintinho lindo. E eu acho que vale muito a pena investir nessas calças mais slim. Tem a cintura bem alta, tá vendo? E ela é um tecido encorpado e também um tecido de alfaiataria. Mais uma dica. Por mais que ela seja slim, cumpre um tamanho que dê pra você fazer a sua proposição. Como seria isso, Andréia? Por exemplo, você colocar uma meia calça por baixo. Aí você coloca ela por cima, já vai ficar quentinho. Sei que parece uma coisa muito exagerada, mas dependendo da época, que faz frio mesmo, é legal. Ou até mesmo colocar uma calça térmica por baixo, se você tiver. Eu não tenho porque não é necessário aqui na minha cidade. Mas esse mês eu tive a necessidade de colocar meia calça por debaixo das minhas calças, gente. De verdade. Então, como essa daqui ela fica mais bonita no corpo, deu pra usar com uma meia calça por baixo. E detalhe, quando eu digo slim, eu não quero dizer skinny necessariamente. Pode ser skinny, que eu acho que combina super com a sua proposição de blazer, peças mais volumosas na parte de cima. Mas se você não quiser, você pode comprar a reta também, funciona super. Então, quando eu digo mais slim, é mais enxuta no corpo. E seguindo esse pensamento de calças essenciais, assim, pro inverno, um bom jeans, né, gente? Um bom jeans, na verdade, o jeans, ele faz presença em todas as estações. Inverno, outono, verão, pra mim, jeans encaixa pra tudo. Então, uma calça jeans legal, que você vai usar bastante, uma modelagem que te favorece, que você gosta, combina com as peças que você tem no seu closet. Por exemplo, eu tenho esse jeans, ela é uma wide leg mais slim, tá? Com o prêmio 7 descrito como slim, ou seja, ela é uma wide leg, tem a barra mais larguinha, pra ficar aí na tendência das calças com volume, do jeito que a gente gosta, porém, ela é mais afunilada, ela não é tão volumosa. Então, quando eu jogo um blazer por cima, não fica volume, em cima de volume, exagerado. Então, dá pra usar com sua proposição, e não vai trazer aquele volume excessivo pra mim. E vou ficar no estilo, entendeu? Vou ficar na moda. Porém, eu também gosto muito de usar com blazer cropped, esse tipo de calça, tá? Então, se você tem blazer cropped e gosta, vai ficar legal. Eu vou deixar a fotinha aparecendo aí pra vocês. Se eu não me engano, essa calça aqui, por exemplo, é da C&A, eu já usei duas vezes. Uma vez com blazer cropped e uma vez com blazer mais alongado. E funcionou super. E é uma peça básica, quando eu não quiser estar super elegante, eu estarei básica, porém, arrumazinha e confortável. Daí, seguindo esse pensamento do básico, que funciona super, pra combinar com tudo, tanto no inverno quanto no verão, a mesma coisa pra mim, são as calças alfaiataria. Eu amo calça alfaiataria e eu amo as calças alfaiatarias coloridas. Então, pro inverno ficar mais divertido, mais aceso, mais colorido, eu gosto muito das calças alfaiatarias. Eu gosto de investir, assim, em calças alfaiatarias de cor, porque aí eu consigo montar roupas com blazers e peças mais sérias, mesmo deixando o meu look divertido. Vocês entenderam? Mais casual, mais alegre, mesmo sendo no inverno. Porque não é porque é inverno que a gente tem que andar P&B, entendeu? Então, por mais que ele esteja super em alto, ou de mane, cores clássicas, cores neutras, eu ainda amo as minhas cores acesas, iluminadas, que me favorecem muito, vocês percebem? Então, eu tenho algumas calças que, assim, eu acho que eu nunca vou me desfazer. Essa daqui é uma. Esse modelinho de cinto e capado da Zara, eu acho super elegante, porque tem um ponto a mais, um trabalhado a mais. É estruturada, é elegante, mas ela tem uma cor, entendeu? Então, ela não fica tão séria. E aí, quando você combina com um blazer, também não vai ficar sério, porque tem cor. É isso. E aí, vai trazer alegria pro seu inverno. Então, eu gosto muito, acho que é essencial no meu closet, nunca pode faltar. E aí, eu faço aquele mix, aquele halo e super funciona. Eu trouxe essa daqui pra compartilhar com vocês, que ela tem um adereço a mais, que é o cinto. Também tem isso, tá? Itens com um adereço a mais pro inverno, super funciona pra trazer mais informação de moda pro seu look, né? De inverno, que a gente tende a ser mais básica. Vocês já perceberam? Então, eu, Andréia, me jogo nas cores, como vocês podem ver. E, seguindo esse raciocínio das calças coloridas, eu trouxe também pra mostrar essa daqui pra vocês. Vou deixar um look aparecendo aí. E ela é verde. Ela é verde. E ela é mais slim, tá? Então, vamos lá. Por quê? Qual que é a diferença dessa pra essa daqui? A diferença é que essa daqui tem pregas, tem cinto. Então, ela tem mais informação de moda. Ela tem mais estrutura. E ela tem aquela carinha de sofisticada afetaria elegante que ela traz. Mas ela tá num ponto de cor forte, deixa ela mais casual. Aqui não. Aqui é uma peça que, apesar de ter um tecido estruturado, um caimento estruturado, ser afetaria, ela acaba sendo mais slim, mesmo com esse ponto de cor forte. Porque ela tem uma modelagem mais clean, sabe? Não tem passante, não tem cinto, não tem mais informação. Então, eu gosto dessas peças aqui também, principalmente pra usar com peças volumosas. Por exemplo, essa calça, usaria com um blazer alongado? Usaria. Porque tem um conjunto, inclusive, mas eu, pessoalmente, prefiro usar com jaquetas mais curtas, com jeans, né? Jaqueta jeans, jaqueta de PU. Eu usaria também com um blazer que não tivesse tanto volume. Já essa daqui, eu poderia muito bem colocar aqui um blazer mais alongado, que tivesse volume. Ou até mesmo, por exemplo, um tricô. Tricô, pra mim, ele sempre tem bastante volume, né? Aqueles com trama mais grossa. Inclusive, eu vou deixar um lookinho pra vocês verem aqui. E aí, funciona super. Só que essa daqui também funciona com aquelas peças mais clean, como uma jaqueta de couro, enfim. Eu gosto muito. Trouxe essas duas cores pra compartilhar com vocês, porque eu acho que traz um tchan a mais pra aquele look de inverno que tende a ser mais triste. Traz alegria, entendeu? Bom, agora, saindo das calças e passando pros blazers e casacos, obviamente, gente, tem que ter Andréia com um blazer lindíssimo, estruturado e neutro. Então, eu trouxe o branco. Pra mim, blazer neutro é o branco, o preto, obviamente. O azul marinho, o bege e o caramelo. Essa é a minha opinião, tá? Aí vai de vocês. Eu acho que passou disso, já é mais divertido, mais casual, mais alegre. Quando é assim, pra mim é mais clássico, mais neutro. Então, combina com tudo, funciona com tudo. Você joga com uma calça... Ó, pra vocês terem uma noção, esse blazer aqui, com as calças que eu mostrei, funciona com todas. Com todas as calças. apesar de trazerem ideias diferentes, funciona com todas. Então, é por isso que eu achei essencial, tá? Eu tenho esse daqui, branco, tem preto. Inclusive, são as peças que eu tenho mais em pontidade, né? Blazer branco. Ah, o verde também eu tenho muito, que eu gosto. Mas o branco, o caramelo, assim, puxado pro marrom, o preto também, tem vários modelos. Então, os neutros são os que eu mais tenho. Eu queria mais um azul marinho, porque eu só tenho um, mas eu amo azul marinho também, acho que funciona com tudo. Pra mim, é um tom de blazer mesmo. Ok, obviamente, assim como a calça, né, gente? Blazer colorido. Sim, pra trazer um tchão, alegria, pros meus looks de inverno. Então, eu posso fazer mix de estampa, mix de cores, color block, também posso usar com aquelas peças mais singelas, mais clean, como, por exemplo, aquela calça preta que eu mostrei pra vocês. É, e deixar meu look um pouco mais contido, mas eu posso, sim, fazer brilhar as cores no inverno. Vou até deixar um look aqui pra vocês, usando esse blazer. Eu usei recentemente, com uma calça roxa. Então, eu fiz um color block super divertido, coloquei um branquinho neutro ali, pra não pesar muito, mas eu trouxe cor, alegria, pro meu look de inverno. É, sem me preocupar muito, sem pensar muito, é só jogar um blazer dessa cor, minha filha, salva o seu look no inverno. E como vocês podem perceber, eu amo cor de blazer, assim, mais acesa. Acho que isso super me favorece. Amo, amo, amo. Também não pode faltar uma ótima e boa jaquetinha. Eu ia trazer pra compartilhar com vocês, uma jeans que eu tenho, que eu gosto muito, que eu uso, principalmente pra levar a Rafa na escola. Mas, pra montar aqueles lookinhos elaborados, chiques e arrumadinhos que eu amo, eu prefiro essa daqui. Ela tem um tom de beige, que eu tô amando muito, então, também gosto de usar muito com cor. Apesar de ser uma cor neutra, funciona super com cor, e também com cores neutras. Então, eu poderia muito bem estar usando com o preto, com o branco. Ah, eu acho que essa cor aqui combina com tudo, sabe? Com o cor. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês aparecendo. Eu já usei muito esse inverno, continuo usando essa jaquetinha. Ela é um tomzinho de beige, aquela cor que eu amo. Tem uma modelagem também diferente, porque ela é mais curtinha, então, ela dá pra usar com calça pantalona, calça wide, calça slim, sabe? Funciona com tudo. Eu só não usaria com skinny, porque aí vai ficar muito chupado, aparecendo um certinho e tal, mas com uma calça reta, funciona também. Eu amo essa jaquetinha, ela é da C&A, já é mais antiga. e ela não pode faltar no meio inverno. Poderia substituir por uma jaqueta jeans também, tá, gente? Porque ela é mais casual, despojada. Então, pra representar essa pegada mais casual, despojada, essa jaqueta. Jaqueta de PU. Vocês sabem que ela ia aparecer por aqui, né? Até porque eu comprei ela esse ano, pra substituir a outra que eu tinha. Eu lembro que o ano passado, eu quase não usei a que eu tinha, eu usei, mas usei pra fazer coisas, looks mais básicos. Mas essa daqui, eu tô usando muito com peças coloridas, vocês acreditam? Eu acho que tá combinando, principalmente pela suavidade do tecido dela, e também pelos detalhes dourados da peça. Normalmente eu compro jaqueta de PEU com detalhes prata, né? Eu amei essa aqui, a da Zara, se a gente estiver enganada, eu tenho no site. E ela é mais curta, eu gostei muito do comprimento dela. Normalmente eu compro aquelas mais alongadas, pra esquentar, pra cobrir tudo, mas como eu uso muito calça de cosal, funciona super também. E eu amei essa jaqueta, acho que faz diferença no closet, pra você montar looks mais dark, mais pesados. Inclusive gravei um vídeo de uma peça cicluxa aqui no canal, já tá aqui com essa jaqueta, e funcionou super com as peças que eu tenho, coloridas, básicas, neutras, enfim, amei. Bom, gente, de bolsa, é lógico que tem que ter bolsa, né? Pra ser essencial no meu closet. Então, eu percebi que dependendo da bolsa, ela combina ainda mais com o inverno. Essa daqui que eu comprei recentemente, ela é da Renner, gente. Ela é muito maravilhosa. Então, eu acho que pro inverno, é legal apostar em texturas e cores, tá? Então, vamos lá. Quais as cores que funcionam pro meu inverno? De bolsa, eu já diria que eu não pegaria colorida. Preferiria neutras. Então, marrom, preta, branca, estou usando muito agora no inverno. Confesso pra vocês que não estou quase usando as minhas coloridas. Se eu usei em algum look, foi porque eu me obriguei. Porque, na verdade, eu acho que as neutras no inverno funcionam mais. Mesmo que você use looks mais elaborados e coloridos. Mas, enfim. Essa daqui, além de ter uma cor que eu acho que super combina com o inverno, que é esse caramelo, ela também tem textura de tecido, tá vendo? Esse tecido mais acanuçado, que ela tem aqui assim, remete muito ao inverno, né? Daquela sensação de tecido quentinho e etc. Então, além da cor que é o caramelo, que é uma cor mais quente. Enfim, obviamente eu vou usar no verão também, mas eu acho que ela é a cara do inverno. O que vocês acharam? E agora ela é essencial pro meu inverno, definitivamente. Como eu disse, bolsas coloridas não estou usando tanto. Porque eu acho que os meus looks ultimamente são bem invernais. E querendo ou não, sempre tem um pontinho de preto. Então, bolsa preta, pra mim, tem que ter no inverno. Eu trouxe essa daqui pra representar, mas eu tenho várias outras. Essa daqui eu acho ela super elegante e estruturada. Então, se por acaso eu quiser colocar essa jaqueta que é mais dark, mais urbana, sabe? Mais dramática, com essa bolsa mais elegante, eu já vou fazer o high-low que eu tanto amo, sabe? E aí coloco uma calça colorida, vai ficar super estiloso do jeito que eu gosto. Criativo, urbano. E é elegante por conta da estrutura da minha bolsa. Então, eu acho que uma bolsa preta estruturada, pra mim, é essencial no inverno. Sapatos. Eu tenho quatro sapatos que, na minha opinião, são essenciais, tá? Eu não vou mostrar por ordem de essencial aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, esse escarpão. Acho que escarpão é um sapato essencial pro inverno. Ele é todo fechado, elegante, dá pra você usar com meia calça do tom da sua pele aqui, pra tampar o seu peito do pé e não passar frio, porém, fica a pele amostra, fica elegante, te alonga visualmente, o bico fino também. E é um sapato que tampa os dedos do pé, esquenta, digamos assim, né? Suavemente. E vai funcionar com vários tipos de calça que você tem no seu close pra usar no inverno. Então, escarpão, pra mim, no inverno, super funciona. Lógico que tem escarpão colorido, tem preto, tem de várias cores, mas, na minha opinião, o nude é o mais usável no inverno. Eu diria também que o preto, tá? Mas eu confesso que até agora eu só usei o meu nude, acho que nem lembro, acho que não sei se eu usei o preto, mas eu usei também coloridos, tá? Mas eu acho que pro meu inverno é essencial o nude. Obviamente, bota, né, gente? Bota pro inverno, não pode faltar, tá? Eu tenho uma de cano longo, preta, uma de cano longo branca, e eu tenho essa aqui, de cano curto, tenho mais uma dessa, parecida com essa de cano curto, e também tenho coturno. Lembrando que, na minha opinião, coturno e bota ficam ali na mesma casa, abrange tudo, entendeu? Mas eu acho que coturno também funciona pro inverno, desde que você tenha um estilo mais dramático, mais urbano. No meu caso, eu preferi trazer pra vocês a bota como o meu essencial, porque realmente eu uso mais, tá? Inclusive, essa daqui é a minha favorita, ela tem esse cano curto, e ela é mais justinha aqui na canela, então ela não mostra que a minha canela é muito fina, ela tem esse elástico pra claro, quem tiver a canela mais grossa, super funciona, tem esse salto bloco super confortável, e ela é levemente tratorada. Gosto também do biquinho dela mais arredondado, não é tão fino, acho que dá pra usar com vários tipos de peça, tanto com calça com a barra mais larga, quanto mais fina, acho que dá pra usar com short, com saia, sobreposição, fazer camadas, enfim, ela funciona com tudo no inverno, então pra mim, é na verdade o sapato mais essencial do inverno. Seguindo esse raciocínio de que funciona com tudo, é quentinho, estiloso, e dramático, confortável, eu também aposto e amo os mocassinhos, tá? Então eu trouxe esse daqui pra representar todos que eu tenho, que também não são muitos, eu tenho um branco nesse mesmo modelo, eu tenho um preto mais slim, sem essas fivelas douradas, eu tenho dois rasteiros, um marrom e um branco, esses são os meus mocassinhos, mas confesso pra vocês que é um sapato que assim, pra mim é essencial no inverno, esse daqui eu lembro que eu garanti o ano passado, eu usei muito, tô usando muito esse ano também, valeu cada centavo, eu acho ele super elegante, bonequinha, bonitinho, pra usar com short, saia, short, calça, também funciona com tudo, tá? Eu não gosto tanto pra usar com calça white, porque tampa aqui fica parecendo se tá com sapato, masculino, então eu prefiro quando mostra essa parte aqui do peito, mas funciona também, tá gente? E na minha opinião é essencial, tanto quanto a bota. Por fim, sapato, como eu disse, são quatro sapatos que eu acho que é essencial pro inverno, tênis branco, obviamente, né gente? Recentemente eu comprei um da Nike, não trouxe ele pra mostrar pra vocês, porque não adianta eu falar assim, ah, esse tênis tá sendo essencial na minha vida nesse inverno, porque eu não usei ele ainda, né? Mas eu trouxe um tênis branco pra representar aqui, eu acho que ele entra também ali no combo, mas esse é o meu tênis branco essencial do inverno, eu tô usando muito ele, maravilhoso, ele tem esse trabalho de matela C pra deixar ele mais romântico, mais menininha, tem esse salto plataforma, né? Que na verdade é o caixa alta e eu acho que me favorece bastante porque eu sou baixinha, fora que a cor dele é o branco que combina com tudo, então quando eu faço esse tipo de sobreposição aqui, gente, eu amo colocar um tênisinho no pé, te deixa confortável, o caixa alta te dá alguns centímetros e combina com tudo, o tênis, eu acho que traz uma casualidade pro look, né? Amo inclusive usar com blazer pra trazer esse high look eu tanto falo e, sei lá, acho que encaixa com vários tipos de estilo no inverno. O meu tá até sujinho de tanto que eu tô usando. bom, por fim, com toda essa bagunça que está aqui no fundo, eu tenho que ressaltar uma peça que faz total diferença no meu closet no inverno, tanto que eu já gravei milhares de vídeos aqui pro canal de inverno e todos eles entraram o quê? Sim, gente, a boa e velha meia calça. Eu acho que a meia calça ela faz total diferença, já até mencionei ela nesse vídeo aqui, né, pra fazer sobreposição com calça e uma tendência que veio forte agora são as suas meias calças que tem esse fundo, tom de pele que quando você estica fica parecendo que você tá com uma peça que na verdade é a sua pele que tá aparecendo, mas é a calça que tem um tom de cor de pele. Essa minha aqui ela é da Shein e ela não é especificamente super grossa, dá pra ver, né, que ela não é grossa, olha. Mas ela já é mais grossa que uma meia calça fio 15, por exemplo e ela dá a impressão que eu tô com uma meia calça fio 15, entendeu? Mas ela é mais grossa, tanto que ela vai durar mais. A meia calça fio 15, por exemplo, eu saí com essa daqui e enrosquei na mesa da lanchonete que eu comi e olha como ficou, tá vendo? Só de eu dar uma esticada aqui os fios vão voltando no lugar e eu também posso passar uma gilete aqui pra tirar isso aqui e vai ficar usável novamente. Se fosse uma fio 15, já era, já tinha derrotado, entendeu? A realidade é que ela é mais grossa, é isso que eu quero dizer. Então, ela esquenta mais, pelo menos ela corta o vento e ela também dura mais. Então, eu gosto muito dela, porém, estou louca e tentada pra investir naquelas de pelúcia por dentro. Só que eu tô enrolando tanto que eu acho que o inverno vai acabar e eu não comprei. Mas, gente, vale a pena. Fica a dica aí, uma meia calça pro inverno, que seja essa daqui, que seja a de pelúcia por dentro, que seja fio 15, fio 20, fio 40, fio 80, enfim, qual você preferir, mas meia calça pro inverno é essencial, funciona super, principalmente pra fazer aqueles looks mais sexy e com sobreposição, com short, com saia, tanto que eu mostrei pra vocês aqui o shortinho, né, funciona super com aquela peça. E eu vou dizer pra vocês uma peça que eu esqueci de trazer aqui, que eu acho que faria total diferença também e que é essencial no meu close, seria um short saia, né, preto. Eu tenho aquele de peu que eu falei pra vocês, mas eu vou tirar pra desfazer porque o bichinho se desmanchou, mas eu já comprei outro pra substituir, em breve tá chegando e é por isso que ele não aparece aqui nesse vídeo, mas é essencial pra mim também. Então esse foi o vídeo, eu quero saber de vocês se vocês gostaram, comenta qual peça que vocês com certeza não ficam sem no inverno, que eu quero saber. Eu tenho certeza que muita gente vai falar a jaqueta de peu, o casaco, o blazer, a bota, muita gente vai falar que não fica sem a bota, jaqueta, enfim. Eu também sou assim, gente, eu não fico sem blazer, eu não fico sem jaqueta. Essas são realmente as peças essenciais pro meu close, pro meu guarda-roupa no inverno. E o legal é que a maior parte dessas peças eu posso usar no verão também, entendeu? Principalmente as calças, alguns sapatos, as bolsas. E detalhe, algumas peças de verão encaixam super bem no meu inverno. Por exemplo, camiseta básica, camiseta divertida, faço sobreposição aqui com os meus blazers, com os meus casacos, bermudinha, shortinha, short size, essas coisas também. Uma peça que eu acho que é muito legal tanto pro inverno quanto pro verão é colete, né? Colete da paiataria. Você joga lá uma blusinha, por exemplo, daquela de bola alta que eu mostrei e joga o colete por cima, você tá fazendo sobreposição, tá quentinha, né? Na medida do possível, dependendo da temperatura que for. Coloca com uma calça, coloca com um shortinho, enfim. Fica lindo o colete pro inverno e também funciona pro verão, porque é um colete, ela é regata, você usa lá com uma camisetinha. Então, tem algumas peças que eu não mostrei pra vocês aqui que eu uso muito no inverno, porém, elas são peças de verão, vocês entendem? Por isso eu não trouxe, mas também são essenciais. Camisa, camiseta, enfim, várias peças que eu uso no verão e com certeza eu vou usar no inverno também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, deixa seu like, seu comentário, compartilha, e como eu disse, quer a sua pecó, a sua peça é essencial, já deixa a dica aí pra mim também. Um super beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!